Bom dia, pessoal. Como é que é? Nas camas? Ele está a fazer esse vídeo porque... Bom, mano, Alexandre Dias. Aqui eu mando já um abraço. Mandou-me uma cena na DM, no Instagram. Que é uma música... Um link de uma música da Vanessa da Mata. Com o título Gente Feliz. E ele diz, isso é Kuduro. Então eu disse, tá bom, eu ia investigar. Fui pesquisar a música, fui ver a cena e tal. E realmente existem alguns elementos que podem ser identificados em algumas mudas de Kuduro. Como, por exemplo, Dança 4 dos Lambas. Mas partilhei a cena. Fiz um vídeo pequeno. Partilhei com alguns produtores. Alguns fazedores do estilo também. Alguns falaram em... Pronto, deixaram a sua opinião. Eu não quero aqui influenciar ninguém. Eu não posso partilhar aqui a música porque em termos de distribuição essas produtoras brasileiras são muito severas. Então eu não consigo partilhar. no Facebook e etc. Mas contudo, deixo esse desafio para vocês estiverem interessados em saber. Pesquisar a música aí, Vanessa da Mata. Gente Feliz. A versão ao vivo de preferência. Consegue-se ouvir melhor os elementos. E depois fazer a comparação com a música dos Lambas. O 4. Valeu.